Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Pré-ENEM 2022. Estamos aqui para auxiliar você a passar na prova do ENEM ou em provas de vestibulares que você vai prestar esse ano ou futuramente também, né? Porque você pode, assim que você quiser ou puder, acessar também as nossas aulas pelo YouTube. Bom, estamos na aula de componente curricular de biologia. O meu nome é Elenize Pereira, eu sou uma mulher negra, cabelos crespos, castanhos escuros, médios, de tamanhos médios. Estou vestindo a camiseta do programa de cor magenta e um casaco preto e calça jeans preta. Aqui no estúdio nós temos um longo painel branco e monitores e também as intérpretes e libras, as professoras Lucemeia e Suzana. Então, gente, como a gente sempre diz, partiu passar e bora estudar, né? Então, a área das ciências da natureza e suas tecnologias. A aula de hoje vai ser sobre as teorias de evolução. Bom, na aula anterior, então, nós vimos o que seria a evolução, né? Qual é o conceito da palavra evolução. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho das teorias da evolução, teorias evolucionistas. Mas, antes disso, vamos retomar um pouquinho, né? O que quer dizer, então, evolução biológica? Que é um processo que, através do qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo, tá? Gente, essas palavras são muito importantes ao longo do tempo, tá? Porque não basta que haja uma transformação numa geração, em um indivíduo específico, tá? Então, tem que ser transformações ao longo do tempo. E, de certa forma, né? Essas transformações, elas fiquem frequentes num meio, né? Num ecossistema, num ambiente, a tal ponto que aquela característica se torne comum naquela espécie, certo? Então, é esse tipo de transformação. Então, essa transformação, ela vai dar origem a novas espécies. Então, o que que quer dizer, então, nessa mudança, né? Que a gente diz aqui que é um processo no qual ocorrem mudanças, né? Então, essa mudança vai ocorrer através, então, da adaptação das espécies a meios continuamente em transformação, tá? Então, o ambiente, ele se transforma, né? Ele tá em constante transformação, também ao longo do tempo, ao longo dos anos, o ambiente sofre transformações. Então, as espécies que têm as características favoráveis àquelas transformações, né? Naquele ambiente, elas vão ter maior frequência e maior reprodução, né? Posteriormente, maior frequência naquele meio ambiente. Então, essa mudança que vai favorecer a adaptação ou não dessas espécies, certo? Então, essa é a mudança que a gente fala em biologia. Aqui nós temos, então, uma lembrança também da outra aula, que é a hipótese fixista, aonde as espécies, elas não vão sofrer mudanças ao longo do tempo. Aqui tá uma linha do tempo, tá, gente? Então, na hipótese fixista, né? Que foi bem aceita lá até em meados do século XVIII. Então, as espécies, aqui um exemplo, uma borboleta, ela não sofre transformações ao longo do tempo. E elas não vão ter ancestrais comuns, né? As espécies. Já na hipótese evolucionista, no evolucionismo, é diferente, então. Uma espécie pode dar origem a várias outras. Então, várias outras espécies vão ter um ou mais ancestrais comuns. Então, essa é a teoria evolucionista, a base. Aqui pra vocês verem a diferença. Então, historicamente, né? Eu vou dar só uma pincelada pra gente pensar que não foi do nada que surgiu a teoria evolucionista. A gente lá, então, ó, lá em 610, 545, Anaximandro, antes de Cristo ainda, gente, lá nessa data, que lá os filósofos gregos, eles já pensavam sobre isso, sobre a origem do universo, sobre a origem dos organismos, né? Então, as ideias, elas foram sendo acrescentadas, umas às outras. Chegava um, pensava algo, chegava outro, pegava essa ideia do anterior e acrescentava um pouquinho mais. Então, foi um processo até chegar na teoria evolucionista. Então, algumas explicações pré-darwinistas, né? Antes de Darwin, para a modificação das espécies. Como é que surgiu, né? Como é que surgiram essas explicações? Então, lá em Anaximandro, como eu já comentei com vocês, os organismos, então, eles teriam surgido do lodo. Ele acreditava que a interação do sol, né? Com a água, ela surgia, então, seres vivos. E esses seres vivos, ele saiu, então, da água para a terra, para o ambiente terrestre. A Anaximandro, ele foi bem importante também para a astrologia, né? Ele foi um dos pioneiros a medir as estrelas, certo? Então, foi bem importante também as ideias, os estudos de Anaximandro. Depois, temos Empédocles, que viveu no século V, antes de Cristo. Para ele, então, os seres vivos surgiam de órgãos que se juntavam ao acaso. Então, esses foram um dos principais pensadores, então, da origem das coisas lá, antigamente, antes de Cristo. Depois, então, estamos vendo uma linha do tempo, né? Claro que não todos, que foram muitos que pensaram sobre isso, mas coletamos alguns somente. Então, depois nós temos Platão, né? Famoso Platão, que viveu em 427 até 347 antes de Cristo. Para Platão, então, tinha o mundo ideal, o mundo das ideias e o mundo materialista. Então, era dividido aí o mundo. Só que para Platão, o mundo das ideias é o que mais importava. É o mundo da essência eterna, que é imutável, imortal. Então, para Platão, o mundo ideal, o mundo subjetivo, que importava. Já Aristóteles, que foi seu discípulo, para você ver que um está sendo discípulo do outro, utilizando-se das ideias do outro, do anterior, para fortalecer ou também para contrariar. Que foi o caso de Aristóteles. Ele focou não no mundo ideal de Platão, mas no mundo material. E aí ele começou a observar esse mundo material. Os seres vivos que faziam parte desse mundo material. Então, ele começou a observar e classificar esses seres vivos. Ele é tido, então, como pai da biologia, da classificação dos seres vivos, da sistemática, da zoologia, da botânica. Por quê? Ele começou a classificar e viu que começou a classificar de forma gradativa a natureza. Então, ele fez um estágio mais baixo, mais simples, que é o inorgânico, até o mais complexo. E ele classificou, então, os seres vivos em três grupos. Os grupos dos vegetais, os vegetais animais e os animais. Então, ele foi o primeiro a classificar os seres vivos. Claro que em grandes grupos, assim, hoje nós vemos muito, uma classificação bem maior, né? Bem mais avançada também. A tecnologia ajuda bastante. Então, também classificou os seres vivos de formas inferiores até o homem, que ele classificava como que o homem era o ápice. Era a forma superior de todos os seres vivos. Estava lá na cereja do bolo, o ser humano, no caso, o homem. Então, ele classificou os seres vivos dessa forma. Bom, aqui, então, começa um pensamento diferente, diferenciado, né? Que é o pensamento transformista ou evolucionista. Não vemos ainda a teoria da evolução aqui. Mas temos um brotinho, uma sementinha do pensamento evolucionista. Então, um... Claro que foram vários que tiveram esse pensamento. Mas coletamos somente alguns. Então, George de Buffon, que ali viveu em 1707 até 1788, ele procurou, então, investigar a história geológica, relacionando-a com o desenvolvimento dos seres vivos, né? Ele percebeu que tinha alguma coisa em comum aí com o do meio ambiente, de como o meio ambiente é, e como as espécies são, como os seres vivos são. Que tinha alguma relação entre meio ambiente e seres vivos que habitam naquele ambiente, certo? Então, ele começou... Ele percebeu isso e começou a investigar sobre isso. Depois, então, temos o Pierre, né? Que também ele aderiu à geração espontânea, à biogênese, onde os seres vivos, então, eles surgiam de matéria inorgânica, de coisas... De coisas materiais. Os seres vivos surgiam de coisas materiais. A gente pode ver também sobre isso na aula anterior um pouquinho melhor. Se vocês quiserem dar uma catada lá, olha lá que vocês vão gostar. Depois temos Erasmus Darwin também, que é meio familiar esse nome, né? Porque ele era o avô de Charles Darwin. Então, ele já também, ele investigava, ele estudava sobre isso. Então, ele percebeu que as heranças... Que teria, então, uma herança nos seres vivos. Ele percebia que teria características nos seres vivos que foram adquiridas por seres vivos anteriores. E ele descreveu também a idade da Terra em milhões de anos. Então, ele utilizou-se, então, também da geologia. Aqui está mais familiarizado com vocês, né? Na biologia, a gente fala um pouquinho mais de Lamarck. Então, que viveu de 1744 a 1829, né? Então, Lamarck também. Olha, para vocês verem... Antes de a gente falar da teoria da evolução, a gente está vendo a evolução do pensamento. Desde lá do pensamento da origem das coisas, de todas as coisas, até eles pararem e se tocarem para a origem, então, dos seres vivos. Então, aqui, já começa a mais consolidar um pensamento evolucionista, a teoria da evolução. Então, o que Lamarck falava, né? Que a evolução das espécies ocorre devido às modificações que são impostas pelo meio, o meio ambiente, tá, gente? Em que aquela espécie vive. Então, ele acreditava, né? Que o meio ambiente, o ser vivo teria, ele se transformaria para se adaptar àquele ambiente. Certo? Então, o segundo tópico aqui. As novas características são adquiridas pelo uso ou desuso. Repetido de um órgão ou parte de um corpo. Então, né? Para Lamarck, se o ser vivo usa muito aquela parte do corpo, né? Ele vai adquirir uma característica para aquela parte maior ou mais resistente. Se não usa aquela parte do corpo, então, vai perder aquela parte. Então, isso faz parte, então, do Lamarckismo também. Terceiro tópico. Todas as mudanças desenvolvidas pelas espécies são herdadas pelos seus descendentes. Então, para Lamarck, todas as mudanças, então, que os seres vivos, eles adquiriram ali para se adaptar ao ambiente, todas as mudanças que eles adquiriram, eles vão passar para os seus descendentes. Todinhas. Então, essa é a base, então, do pensamento de Lamarck, do Lamarckismo. Então, o Charles Darwin utilizou também de ideias dos estudos dos seus colegas cientistas anteriores, claro, que ele não chegou do nada, não teve um sonho e foi lá. Sonhei hoje que eu tive uma inspiração, eu vou fazer a teoria evolucionista, mais importante da biologia. Não, não foi assim. Ele utilizou, então, dos estudos dos seus colegas cientistas que vieram antes dele e ele pensou sobre aqueles estudos, ele pensou sobre aquelas ideias, ele pensou sobre tudo aquilo e também com os seus próprios estudos, que não foram poucos, foram muitos. Então, ele formou a teoria da evolução, que tem como principal mecanismo a seleção natural. O que é a seleção natural, então? É quando o meio, o meio ambiente em que o ser vivo está, exerce uma seleção. Por isso, seleção natural. Essa seleção, então, ela favorece os indivíduos portadores das características mais apropriadas. para um ambiente, um determinado ambiente, em um determinado tempo. Então, é bem importante isso, gente. Vou até ler de novo. O meio exerce uma seleção que favorece os indivíduos portadores das características mais apropriadas para um determinado ambiente, não todos, em um determinado tempo. Por que determinado tempo? Porque de tempo em tempo, o ambiente sofre modificações. Certo? Só que também esse meio, ele vai exercer uma seleção que ou favorece ou desfavorece. Quando desfavorece os indivíduos portadores de determinada característica, esses indivíduos tendem a diminuir a frequência naquele ambiente. Ou até mesmo ser extinto. Terceiro tópico aqui, então. Certos indivíduos apresentam características que lhes conferem uma melhor adaptação em relação ao outro. E também, os mais aptos vivem mais tempo, consequentemente, reproduzem mais também e transmitem as suas características aos seus descendentes. Então, consolidando a evolução. Não é o mais forte, nem o mais inteligente. São os mais aptos, os mais adaptados, melhor adaptados ao ambiente que vive naquele determinado tempo. Bom, esse desenho, ele é bem clássico da biologia, mas é sempre bom a gente relembrar da diferença da teoria da evolução de acordo com Lamarck e de acordo com Darwin. Então, aqui é um exemplo das girafas se alimentando ali de uma árvore. Então, nesse primeiro caso aqui, o que acontece? As girafas ancestrais provavelmente tinham pescoços curtos, tá, gente? Para alcançar a folhagem das árvores de que se alimentavam, tinham que esticar o pescoço. Então, por elas terem o pescoço curtinho, a árvore ser um pouquinho maior naquele ambiente, elas sempre esticavam o pescoço. Então, nesse segundo quadro, ó, pelo fato de esticarem sempre o pescoço para atingir a folhagem das árvores, o pescoço alongou-se. Lembra do uso e desuso? Usando bastante o pescoço, o que aconteceu? Foi se alongando. Essa característica, então, adquirida, que foi o pescoço mais longo, foi transmitida aos seus descendentes. Agora, aqui no terceiro quadro, finalmente, o contínuo esticamento do pescoço deu origem às girafas atuais de pescoço longo. Portanto, pelo uso ou desuso e pela transmissão das características adquiridas, houve a evolução. Então, essa evolução de acordo com Lamarck, uso e desuso, e transmissão das características, de todas as características adquiridas. E aqui, então, a evolução segundo Darwin. O mesmo caso, só que com o exemplo de Darwin, da teoria de Darwin. Aqui, então, as girafas ancestrais provavelmente apresentavam pescoços de comprimentos variáveis. Umas de pescoço longo, médios, curtos, mais curtinhos. E essas variações eram hereditárias. Aqui no segundo quadro. A competição e a seleção natural levaram à sobrevivência dos descendentes de pescoços longos, uma vez que esses conseguiam alimentar-se melhor do que as girafas de pescoço curto. Então, vamos imaginar as árvores longas. As girafas de pescoço curtinho e médio não conseguiam se alimentar, não conseguiam pegar as folhas no alto. Então, o que aconteceria? Aqui é o que mostra no terceiro quadro. finalmente, apenas as girafas de pescoço longo sobreviveram à competição. As de pescoço curto morreriam, não conseguiriam se alimentar. Portanto, pela seleção natural, ocorreu a evolução, porque somente as de pescoço longo sobreviveram naquele ambiente e também reproduziram mais e a característica se tornou mais frequente no ambiente. Perceberam a diferença? Então, seguimos. Algumas evidências evolutivas, então, que comprovariam, que comprovam a teoria da evolução. Os fósseis, fósseis primitivos de seres já extintos com características semelhantes aos seres viventes atuais. Então, isso explica. Também, órgãos vestigiais que atrofiaram o que perderam suas funções ancestrais e também a embriologia comparada, que é a recapitulação da evolução filogenética através da ontogenia, a história da embriologia, do desenvolvimento embrionário. Então, essas são evidências. Então, um estudo dos fósseis, como foi falado, por exemplo, a preguiça e o megatério. O megatério, um fóssil extinto já, então nós podemos ver aqui o esqueleto, como o megatério um ancestral da preguiça, são bem parecidos, dá para ver bem a transformação que ocorreu ao longo do tempo. Aqui é uma preguiça atual. Então, aqui nós vemos também a Arqueopteryx, que é o ancestral das aves, aqui é o fóssil desse animal. Aqui é uma constituição dele, claro, computadorizada, como é que ele seria. Então, nós vemos aí a presença de penas, um dos primeiros seres vivos, então, que teve a presença de penas, que é o ancestral das aves. Olha a semelhança. Então, aqui nós vemos uma ave atual, que é um cóndor, que é uma ave rapinante. aqui nós vemos mais fósseis pré-históricos achados por Darwin durante os estudos, a viagem de Darwin, que ele encontrou. Então, o megatério, como ele seria, que é um ancestral da preguiça, o ancestral e o descendente, é a preguiça atual. E aqui é o fóssil, claro que não existe mais, o megatério, aqui é o fóssil dele. E o cliptodonte, que é o ancestral do tatu-bola. Olha como são parecidos. E aqui, então, o fóssil do cliptodonte. Aqui é uma fotinho, é uma imagem feita em computador de como ele seria se vivesse agora. A anatomia comparada também, é uma das evidências. Nós podemos ver, por exemplo, os mesmos ossos de vários seres vivos, aqui no caso, vários animais. Então, desde fósseis, por exemplo, do Ictiostega, que é um fóssil, é um tetrápode ancestral, um dos primórdios, um dos primeiros tetrápodes. Então, a evolução ao mesmo osso, que vocês podem ver, por exemplo, na mesma cor, por exemplo, esse amarelo, que é o úmero, ele foi sofrendo modificações, mas é o mesmo osso. O rádio, por exemplo, em vermelho, os ossos do carpo em cinza, os ossos do metacarpo e dos dedos em azul. É o mesmo osso que foi sofrendo modificações, de acordo com o ambiente. Aqui é a baleia, uma ave, um morcego, um cavalo, uma toupeira, salamandra e o ser humano. Órgãos vestigiais, então, o cox, por exemplo, nos seres humanos, que é um vestígio de cauda ancestral na nossa ancestralidade. O apêndice, que também condiz à ancestralidade vegetariana. Nós temos o mosasauro, que é o ancestral dos lagartos, e o lagarto atual, do gene carlia. Também, a najax rionegrina, que é uma espécie ancestral das cobras, que tinham pernas. Então, nós vemos aqui também órgãos vestigiais nas serpentes, que provam que a ancestralidade dela tinha pernas. A própria embriologia comparada. Então, o processo em estágios, processos embrionários, quanto mais semelhantes, quanto mais aparentados são os seres vivos, mais eles compartilham semelhanças embrionárias. Um exemplo atual de seleção natural, na evolução, é, então, a resistência das bactérias a antibióticos, que também comprova a seleção natural. Por exemplo, um antibiótico natural do gene penicillium, que é feita pelicinina, foi muito feita, também é feita um pouco mais hoje, hoje já não é tão eficaz no tratamento de várias doenças, já não é nem mais algumas, devido ao processo de seleção das bactérias mais existentes. Então, esse conhecimento, gente, da evolução em bactérias, por exemplo, ele levou a estudos de novos procedimentos no combate às bactérias patogênicas, salvando muitas vidas e produzindo antibióticos diferentes. Temos, claro, que aspectos controversos na teoria da evolução, por exemplo, um dos exemplos aqui, não vou citar todos por falta de tempo, mas o darwinismo, por exemplo, aplicado na política e na sociedade, imaginando, então, que dentro mesmo dos seres vivos, dos seres humanos, tem etnias, classes melhores do que as outras. Então, temos aqui alguns aspectos controversos. Gente, a questão do Enem, eu vou deixar vocês um pouquinho curiosos, nós vamos fazer na próxima aula, porque é uma continuação, é uma sequência de aulas sobre evolução. então na aula de número 26, é isso? Vamos ver, então, mais questões relacionadas à teoria da evolução. Não percam, tá? Espero poder ter ajudado. Um beijo e forte abraço. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto